Ando em fazer uma canoa A poita peça uma roupa Joga um nago, bote e para Uma trela de cachorro, o mareigo e a caixara A sua especialidade, corrianta e capivara Ai, ai, solta os cachorros no rastro Vai reventando o taquara Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara É uma dois cano tronchado Que até pranchão ela vara Ai, ai, anta deita na fumaça Na hora que ela dispara A anta se joga na água Na correnteza não para Com a cabeça de fora E a dois cano já dispara Ai, ai, a bicha francheia na água É só pisgar ela na vara No coro eu canso, o laço Cabeçada e rede as caras A carne, o vento, o braço Quais drogas que nós separa Ai, ai, também faço minhas modas Em noites de lua clara Amor 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 Amor